Eu tenho um macro, olha o tamanho do dente do menino, então meu consagrado, se você puder ir fortalecendo um like aí, vamos tentar bater uns 100 mil likes, para quando eu sair na rua as pessoas gritar, olha lá mano, aquele cara lá que tem 100 mil likes em um vídeo, eu tenho um like! Salve galerinha do Tik Tok, se é louco, eu estou aqui para memes, porque o Roblox está quebrado, Roblox sem contexto, está quebrado, vocês vão ver aqui ó, olá DM do Roblox sem contexto, eu gosto de você, já começamos bem, vamos descer vai? Bebendo para esquecer aquela, pastor Márcio presente hoje, unindo duas almas novamente, eu não entendi assim não galera, entendi não, vamos para o próximo, está cru, beleza, a pizza está cru, para quem não entendeu, é porque a pizza está pegando fogo ali ó, e ele está falando que está cru, está cru mesmo né? Tráfico de animal, olha o Cirilo traficando animal, cuidado com o Cirilo hein, ele trafica animais hein, ele trafica no koala, nem um cachorro, é um koala, e olha que o koala nem vive aqui, você vai ser meu sacrifício, o gato de pokémon, gato de pokémon o nome desse cara? É, felizmente o baconzinho vai virar sacrifício, o que importa é que está torto, acelera a cachorra, Lulu bolinha, 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 Lulu bolinha, que nome de carnice hein, eu bati o dedinho do pé, é isso aí que acontece senhor, se você bate o dedinho do pé, é isso aí que acontece, você fica todo estranho, Isso que acontece, aqui diz que o Lula usa calcinho, meu Deus do céu véi, Aqui diz, olha o jornal usa meme hein, igual a Barbie mosqueteira, que que é isso Zé? A Barbie mosqueteira? Um balão, vamos viajar no balão, vamos viajar nesse balão, vamos pro próximo meme né, sanduíche de presunto, Sanduíche de presunto, esse aí é o Chaves, parabéns, Chaves, hoje em dia você está morto, eu acho, eu acho que o ator de Chaves morreu, eu não sei, tristeza, eu já vi Chaves, Chaves marcou a infância de Gé, eu já vi, vamos lá né, Acho que é o tapete, nesse momento eu cortei a gravação, porque eu estava com preguiça de gravar mais, então falou.